E ela tá virada, mais uma vez de rolê na quebrada De tudo de quem aprontou na madrugada Beijou ninguém, mas tá toda beijada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não liga mais pra nada Procura alguém pra enxugar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo mais Ela se fere, mas ela prefere ver Sabe que vai sofrer e prefere se arrepender Mais fácil se esconder do que expor seu coração Não liga pra saudade, mas espanta a solidão Copo de uísque, mente vingativa Canta rebeldia, deixa ela mais linda E cola no baile, fica até mais tarde Esquece da vida, mas esquece a vaidade Nunca foi a mesma depois que conheceu a rua Viu a noite de perto, seus prazeres, suas loucuras Cola no baile, fica até mais tarde Esquece da vida, mas esquece a vaidade Nunca foi a mesma depois que conheceu a rua Viu a noite de perto, seus prazeres, suas loucuras E ela tá virada Mais uma vez de rolê na quebrada Jeito de quem apontou na madrugada Beijou ninguém, mas tá toda beijada Seia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não liga mais pra nada Procura alguém pra enxugar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo mais, 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 mais Então cola no baile, fica até mais tarde Esquece da vida, mas esquece a vaidade Nunca foi a mesma depois que conheceu a rua Viu a noite de perto, seus prazeres, suas loucuras E cola no baile, fica até mais tarde Esquece da vida, mas esquece a vaidade Nunca foi a mesma depois que conheceu a rua Viu a noite de perto, seus prazeres, suas loucuras E ela tá virada Mais uma vez de rolê na quebrada Jeitou de quem aprontou na madrugada Beijou ninguém, mas tá toda beijada Seia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não liga mais pra nada Procura alguém pra enxugar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo mais, 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 mais